A Universidade Federal do Tocantins divulgou o edital de abertura do vestibular para o segundo semestre de 2022. O processo seletivo deve abrir inscrições no dia 7 de março e oferecer mais de 700 vagas em 41 cursos de graduação nas sete cidades onde há unidades da UFT. As inscrições são realizadas online pelo site da Copese. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição e o requisito socioeconômico com todos os dados solicitados para confirmar a inscrição. Quem não foi isento do pagamento precisa quitar a taxa de inscrição no valor de R$ 140 para ter a inscrição aceita. O vestibular será realizado presencialmente nas cidades de Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas, Porto Nacional e Tocantinópolis. É certo para os candidatos ao curso de Medicina que obrigatoriamente farão as provas em Palmas ou Araguaína. As provas serão realizadas no dia 24 de abril em uma única etapa dividida em dois turnos. Haverá uma prova de conhecimentos e uma redação. A previsão é de que o resultado final seja divulgado no dia 13 de junho.